Bom dia, galera! Acordei às seis e meia da manhã, tava deitada aqui na cama resolvendo algumas coisas, tô com uma preguiça de levantar porque tá um friozinho gostoso, mas bora lá começar o dia! Tá bom dia, Judiu! Bora começar o dia! Será que eu realmente tenho que levantar? Ô Deus! Meu Deus! Segunda-feira, dia um desse diário, essa semana eu vou passar com vocês, compartilhando como que é a minha vida, como é que é o meu dia. Então, fica ligadinho aqui que essa semana eu vou estar aqui com vocês todos os dias. Bom, acordei, deixei a luz do banheiro acesa porque eu tô sozinha em casa e aí os espíritos ruins não me pegam na cama se eu tiver deixado uma luz. Ai, aprendam, crianças! Turmi ontem, já deixei minha roupa aqui separada, que é minha roupa da caminhada. Agora são sete horas da manhã, eu já vou me trocar pra poder descer com a Judiu. Bora! Vai ver se a bicha... Vê se não tá gatinha, gente, pra fazer uma caminhada. Quem vem assim pensa que eu vou passear onde? Fala pra mim, uma orla da vida, né? Não, gente. Não é não, mas enfim, o dia que for eu já tô preparada. Olha, por mim eu ia ir pra terapia até assim mesmo hoje, porque hoje é dia de terapia, gente. Oi, neném. Você quer passear com a mamãe? Vamos? Vamos descer? Vamos caminhar com a mamãe? Vamos? Vem! Ih, a Judi tá com coragem, gente. Que luta. Eu vou tomar minha vitamina B12. É, vitamina C. Eu tô tomando vitamina... Tô suplementando vitamina C. Vitamina D, na verdade. Vitamina D e... Que a nutricionista passou. Então, antes de eu descer, eu já vou tomar meu remédio. Meu... Bora descer. Ah, antes de eu descer, eu tenho que... Eu tô atrasada. Fico viva atrasada. Vou tirar o... Tirar os lixos. Tem lixo aqui, ó, pra mim descer. Aí eu vou tirar o lixinho do banheiro e trocar a fraldinha da Julia. Agora eu vou aproveitar. Eu já tava lavando roupa, então eu deixei aqui já de ontem uma roupa pra... Pra... De molho, né? Já tinha lavado, tá de molho no amaciante. Eu vou ligar a máquina. Vou colocar ela pra centrifugar, porque aí... O tempo que ela centrifuga é o tempo que eu tô na caminhada. Aí quando eu voltar já tá pronta pra poder estender. Já peguei o lixo, a máquina tá centrifugando. Já tomei minha vitamina. E agora eu vou... Já botei o peitoral na Julie. Né, filha? Acordou, filha? Tá pronta, mamãe? Vamos descer? Então bora. Ela não quer ir, gente, mas ela vai. Em nome de Jesus. Vambora. Caminhar de casaco, já amarrei aqui, ó. Ó, maior calor, gente. Uma horinha de caminhada já é suficiente. E tá ótimo. Assim, não dá pra fazer uma hora que seja 30 minutos, mas que seja um exercíciozinho pela manhã. Agora eu vou aproveitar o corpo quente e vou já tomar meu banho. Botar essa roupa pra lavar. Tomar um banho pra depois tomar um café. Gente, o meu chuveiro, ele tá ruim, né? Ele não tá esquentando. Cara, tá muito frio. O meu apartamento é muito gelado, mas é muito gelado que vocês não têm noção. De bem tomado, vestida, minha touca rasgada por causa da Julia. Vou sentar aqui na janela pra tomar meu café da manhã. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Metade de um mamão papaya com farelo de aveia em flocos finos integral. Vou agora responder o WhatsApp da loja, que eu tenho que responder. E vou ver umas anotações aqui de finanças, que eu tenho que conversar com o Caí quando ele chegar. Então, eu vou aproveitar esse momentinho aqui pra pegar o solzinho da manhã. Tô passando algo micelar no meu rosto. E enquanto eu resolvo essas questões que eu preciso resolver. Também preciso mandar mensagem pra nossa costureira. Porque eu tô em produção atrasada. Então, no inverno, eu preciso de reposição de pijama. E eu tenho produção atrasada. Então, assim, isso me embola muita coisa. Então, eu preciso resolver isso o quanto antes. Então, eu preciso de reposição. Botei mais roupa pra bater. Depois tenho que lavar esse tapete aqui, que foi o tapete que eu botei lá na portaria do prédio. Lavar esse aqui também. Agora eu vou só guardar essa lucinha aqui. E eu vou fazer um arroz integral pra deixar pra janta. Porque eu fiz... Ontem eu já... Ontem eu já temperei feijão. Ontem de noite. Pra deixar pra hoje. Já fiz o franguinho. Falta só fazer arroz. Aí eu vou botar arroz pra fazer agora. O que acontece? Tá muito difícil de eu conseguir gravar. Porque o meu digníssimo marido destruiu o meu tripé. E aí eu não tô conseguindo acertar ele. Porque eu... O ring light quebrou. Mas tem esse negocinho aqui, ó. Que dá pra encaixar aqui pra botar meu suporte. Só que tem que tirar essa pecinha daqui, ó. E eu não consigo. Saiu o pão. Eu odeio essa padaria. Com todas as minhas forças. Aí, enfim. Vou fazer isso. E eu tenho que arrumar o quarto. Ai, que anço. Aí eu tenho que arrumar aqui, ó. É a minha mesa... A minha... Essa gaveta aqui tá vazia. Eu vou guardar... Arrumar as coisas aqui. Limpar essa bancada. Isso aqui é tecido que eu ia fazer corte. Mas aí eu já tô mudando de plano. Não sei o que eu vou fazer. Mas tem roupa que eu tirei do varal agora pra guardar. Né? Dobrar e guardar. E arrumar essa mesa aqui também. Porque isso aqui é papel de modelagem, ó. Tô trabalhando o molde. Aí eu tenho que arrumar o quarto. Que tá uma bagunça. Vou ver se o Kaique tira pra mim. Essas araras daqui. Que eu não vou usar mais. Ah! E tenho que fazer também. Tirar alguns pijaminhas daqui. Pendurar alguns pijaminhas aqui. Um de cada tamanho. Pra eu poder fazer story. Um de cada tamanho. E assim ficou pronto. Coloquei aqui, ó, assim, um de cada tamanho pra poder fazer story. Aí eu vou e faço story agora, depois eu guardo pra não ficar aqui pegando poeira. História do Instagram finalizada, agora eu vou arrumar aqui minha bancada, vou arrumar aqui o quarto pra poder almoçar e já sair, porque daqui a pouco eu tenho terapia. Então, bora, minha gente, bora, minha gente, bora! Ah, que loucura! Ah, que loucura! Ah, que loucura! Agora sim, olha Tá limpinho, porque tava cheio de poeira essa semana, não tinha mexido aqui nessa base, então acumulou muita poeira, mas agora tá limpinho, tá liberado, agora eu vou arrumar essa mesa aqui, que tá assim essa bagunça. Tchau. 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 E é isso. Tchau. 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 você ia falar, eu do nada, eu falei, não, é que eu quero parar de ser controladora, eu sou muito controladora gente, pra que, né? qual é a necessidade de eu falar isso? cada semana é um escolar qual a necessidade de eu falar que sou controladora eu sou controladora, gente? eu acho que eu sou se eu falei é porque eu sou se eu falei é porque isso tá me incomodando isso tá incomodando é porque eu quero mudar mas tá doendo falei coisas piores sobre mim falei, eu falo sempre horrores de mim olha não é fácil eu vou entrar no mercado que eu quero ver se eu acho o negócio aqui, ó, o potinho de marmita 15,90 com 500 esse que eu vim buscar que o lado de casa acabou eu tenho que fazer marmita, aí eu vou aproveitar pra comprar também canudo eu adoro beber as coisas no canudo, ó 3,50 que tá esse aqui, ó aí eu vou levar esse bem baratinho, né? é bom pra deixar no carro pra deixar em casa também e pegar um tapete higiênico da Julie que acabou, peguei esse biscoitinho aqui pra ela aqui, ó, biscoitinho é só isso mesmo potinho de marmita fralda pra Julie isso aqui pagar e ir embora cheguei em casa cheguei em casa agora, gente eu vou deitar um pouquinho no sofá pra ver um pouquinho de TV com a Julie a janta já tá pronta tem a roupa na máquina que eu deixei quando mais cedo tem roupa pra estender na máquina e trocar a roupa de cama mas agora eu vou dar uma descansada que eu acordei muito cedo e assim, o psicológico é nossa, gente, que vontade de chorar que eu tô você não tem noção, não eu chego da terapia e eu só me derrame lágrimas gente, deitei, era umas oito horas sete e meia, na verdade apaguei olha quem já chegou tô caindo de soninho gente ó, tá bom nossa senhora Kaique trouxe uma linguiçinha mineira olha que linda, artesanal, ó vou fazer agora pra gente petiscar e trocar uma ideia não vamos jantar e é isso olha, gente artesanal, ó aí Kaique foi buscar um pãozinho francês ali na padaria pra gente fazer um petisquinho aí o arrozinho que eu fiz tá aqui, ó aí eu vou só montar a marmita dele então que a gente não vai jantar aí a marmitinha dele é 100 gramas de feijão 150 de arroz integral esse arroz integral que eu fiz com caldinho de frango 125 de frango e saladinha de beterraba essa aqui vai ser a marmitinha que ele vai levar prontinha marmitinha do neném então essa aqui vai ser a nossa jantinha uma linguiçinha artesanal com torradinhas pra gente discutir sobre finanças então esse foi meu dia vou encerrar esse vlogzinho por aqui amanhã a gente se encontra aqui estamos nós dá tchau pro pessoal amanhã estarei aqui de volta com vocês mostrando um pouquinho do meu dia e assim encerro o dia super fitness beijo até amanhã e aí e aí